O gráfico apresenta informações sobre o número de unidades vendidas de certo produto nos 5 dos 7 dias de funcionamento do comércio. Sabemos que no sábado foram vendidas 10 unidades a mais que na sexta, então no sábado foram vendidas 10 a mais que na sexta. O que a média diária, deu a média, relativa aos 7 dias foi 30, é correto afirmar que o número de unidades vendidas no sábado foi quantas foram vendidas no sábado. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Simples, vem comigo. Eu vou botar aqui sexta, né? Eita, ficou horrível. Vou fazer assim que é melhor. Sexta. Dá uma abreviada, né? A sexta e o sábado, que vai ter. Ele fala que no sábado foram 10 a mais que na sexta. Então se na sexta vender o X, aqui é X mais 10, beleza? E os outros eu vou achando aqui, ó. Aqui em cima é 25, tá bom? Aqui é 20, aqui é 30, aqui é 35 e aqui é 30 também, beleza? Aí o que eu vou ter que fazer? A média foi 30 dos 7 dias. Eu vou ter que somar todo mundo, dividir por 7, igual a 30. Então vamos lá. Vai ficar assim, ó, 25, bem devagar. 25 mais 20, mais 30, mais 35, mais 30, mais X, mais X mais 10. Isso tudo dividido por 7, porque são 7 dias, isso vai ser igual a 30. Show? Aí vamos lá, vamos somar. Então, 25 mais 20, 45, né? 45 mais 30, 75. 75 mais 35 é 110. mais 30, mais 30, 140, mais 10, 150. Então isso daqui vai ficar 150 mais 2X. Ué, por quê? X mais X, 2X. Igual, 7 está dividindo, vai para lá multiplicando. 7 vezes 30 aqui é, opa, volta. 7 vezes 30 aqui é 210, beleza? Então vai ficar 2X igual a 210 menos 150. 210 menos 150, isso daí dá 60, né? 2X igual a 60. Logo, X é 60 dividido por 2, logo, X vale 30, beleza? X vale 30. Muito cuidado, porque essa não é a resposta. Por que essa não é a resposta? Porque ele quer, na real, galera, o valor de sábado. Sábado, na real, é X mais 10. Então a resposta vai ser 30 mais 10, que vai dar 40. 40. Muito bom. Marco V da vitória na letra V. Zero trauma, 40. Show de bola? Quarentão, zero trauma. Maravilha? Você é a resposta. 20. Obrigado.